Se entregou hoje a polícia o homem que teria matado o delegado do D-Inter 5 de Rio Preto, Guerino Salfa Neto. O crime foi no último sábado. Abner Saulo Oliveira Calisto, de 26 anos, foi levado para o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, na capital. O delegado foi executado com dois tiros na nuca na marginal da rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. A polícia trata o caso como latrocínio, roubo seguido de morte, já que a caminhonete, duas armas e objetos pessoais do delegado foram levados. O veículo foi encontrado no domingo em uma rodovia de tapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Abner cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto por roubo e interceptação de veículos e estava solto, beneficiado pela saidinha temporária.